Meu bem-querer Meu bem-querer Tenho um quê de pecado Acariciado pela emoção Meu bem-querer Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor E o que é Eu sofrer Para mim Que estou Jurado pra morrer de amor Meu bem-querer É segredo É sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem-querer Tenho um quê de pecado Acariciado pela emoção Meu bem-querer Meu bem-querer Morrer de amor 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 Amor